A criança de apenas 5 anos de idade passou o dia inteiro na sede do Conselho Tutelar após ser resgatada da casa onde mora com a mãe e o padrasto, na Folha 28, bairro da Nova Marabá. De acordo com o conselheiro que acompanha o caso, mesmo assustado, o menino contou que apanhava do padrasto Jonathan Souza dos Santos, um pedreiro de 26 anos. Por alguns instantes, a criança mostrou as marcas da violência nas costas. A denúncia chegou de forma anônima. Apenas a mãe do menino compareceu ao Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos e buscar o filho. A doméstica, de 22 anos, informou que o marido não é violento com a filha legítima, mas não soube explicar os motivos das agressões. O caso foi registrado na data e a delegada encaminhou a criança aqui para o Centro de Perícias Renato Chaves para a realização de exames de lesão corporal. Imediatamente nós fomos ao local verificar. E quando nós chegamos lá, vimos que a criança realmente tinha sido vítima de maus tratos, de espancamento. Então, pegamos a criança e levamos para o Conselho para poder fazer os procedimentos. Encaminhamos para a Delegacia da Infância e agora para o ML para fazer o exame de lesão corporal. E a partir de agora, o que é feito? O que é feito? Agora nós vamos esperar a decisão da Justiça. A criança vai ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e pelo CREA com atendimento psicológico. O pedreiro de 26 anos deve ser intimado nas próximas horas para prestar esclarecimentos na data e se as agressões forem confirmadas, poderá ser indiciado por lesão corporal e maus tratos.